Quais as possíveis consequências da legalização das drogas? Qual o limite da cantada? O que é a cultura de estupro? Somos um país onde mais se mata. É que eu não sei quem é o homem de bem. Você não vai saber nunca. São temas difíceis de debater. Temas que incomodam, que doem. Ela já é estuprada socialmente quando ela nasce. Já arrepiava uma frase dessa. Maconha é um negócio de 140 bilhões de dólares antes. O usuário é um criminoso e dá lugar para empoderamento do covarde. E justamente por isso, precisam de um lugar onde possam ser discutidos abertamente, honestamente. Que lado você está? José Júnior, Elisa Lucinda e Luiz Erlanger recebem convidados para abordar temas polêmicos da sociedade. Cidade Partida. Estreia 2 de outubro, 9 da noite, no Canal Brasil.